O nome deles, porque eu sou contigo para te limpar Olha aqui, eita, talvez você não entendeu a mim A que Deus está dizendo, não tema, eu sou contigo Tem momento que eu faço o que me tem, tem momento que eu falo o que eu E as vezes se tem, mas aquele que Deus escolhe Deus vê como ele tem, e aí ela abre a boca e diz Não quer nem, não quer mais, não quer mais, não quer mais nada Porque eu sou contigo, Jesus, Senhor, para te limpar Olha aqui, eita, 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 Jesus querendo E disse, mas assim, ó, Deus, meu Deus, Senhor, a mão, me, na boca E disse, meu Deus, esse ponto, as minhas palavras, na boca, fechei E coloca a palavra na sua boca, é Deus Se Deus coloca a palavra na sua boca, então você espera, ele coloca, você fala Se Deus coloca a palavra, pode falar, pode falar Fala para o outro, fala para o delegado, fala para o Deus, fala para todos nesta face da terra Porque ele disse, eu que escolhi Eu que escolhi, eu que escolhi, fica de pé, por favor Fica de pé, por favor, se você puder olhar para o Senhor, e grita assim para ele Não quer mais, não quer mais, não quer mais, não quer mais, não quer mais Aleluia, eu sei o que eu sou Eu falo, Senhor, jovem do Senhor, e eu quero dizer aqui uma coisa nesta noite Eu vou fazer aqui esta oração, e se você se tiver entregado a uma profecia nesta noite Vem me entregar, se Deus coloca a palavra na boca, não lembra a casa Porque tu vai pagar o preço, na certa feita Eu cheguei, até o lugar de inserir O Senhor disse, de novo é o arrepentimento Nesta casa, vai virar uma casa abandonada E muita gente me encerra, entrou-se em uma missão Eu pensei, fica de pé, mas se o Senhor colocou na minha boca Eu vou falar, eu vou enterrar Ai, passou os tempos, e a casa que fechou Já vou ver, porque quando a se door, a palavra da tua boca Para você falar, é para você entregar Senhor, deixa eu ver se for, eu deixo a luz Tchau, juiz Tchau, juiz Tchau, juiz Tchau, juiz Tchau, juiz O que é que eu quero te falar no fim do mundo? Oh, aliás de Deus. Obrigado.